E esse lobo aí, não vai virar o Pikachu não, irmão? 5M? Obrigado. E lá vamos nós, né, chat? E lá vamos nós. Ai, meu Deus do céu. Obrigadão, doguinho. Obrigadão, irmão. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Esperar a poção, né, chat? A capa dele não proca, né, viado? Tá. Não devia ter usado o peito assim, o raio. Uh! Achei. Good fight, irmão. Good fight. Vambora! Uh! 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 Good fight, caralho! Essa arma tá da... do caralho! Uh! Aham... Puta, sei que eu gasto meu foco aqui, mano. Foda-se. Porque não fez logo uma 84? Porque só para despertar é tudo que eu gastei de metade aqui. Ah, obrigado! Ah, obrigado! Grito! Caralho! Oh, quinha de vida tá bom, né? Tá, vamos deixar 500 de vida 10% de habilidade O dano eu acho que não dá pra... Vamos deixar 12% no dano Aí a gente para de mexer nela, pode ser? Tudo bem pra vocês? Botar 500 de vida, chat? E aí a gente foca no dano, né? Ou bota 10% de cooldown? Grito! Pega 500, por favor! 7, 8... Ai, obrigado! Tá ótimo, chat! Tá ótimo, 4700 de vida, tá bom! Agora, cooldown? Vamos botar 10% no cooldown? Gritou? Gritou! Pega 10%, pega! Vambora, vambora! Vambora! Tá, agora a gente vai pegar 12% No dano de habilidade e a gente para, tá? E a gente, ó, chega! Tá bom? Combinado? Combinado? Combinado! Boa noite, Quinto! Boa noite, Vizapa! Vambora, Vambora! E aí a gente vai pegar 134... A gente vai pegar 134... A gente vai pegar 116... E aí a gente vai pegar 134... E aí... Uh, good fight. Essa arma aqui tá muito boa, velho. Vambora! Vambora! Ai! Isso aqui não pode. Vambora! É doce, só dá pra escolher um sabor. Cada uma é quarentão. É? E a que você gosta, eu não gosto. Tá bom. É, não tem. É. 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 O que é isso? 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 Moral, filho da puta! E aí O que é isso? Luta na moral, caralho Porra Parece que eu tô jogando contra a espada, velho Meu Deus do céu, mano Cara Na moral, velho Parece que eu tô na corrompida, mano Meu Deus, velho Good fight Irmão, tá tudo caro, irmão Tem nada barato nós não, pô Mas o filho é só vantagem, pô Jogar o meu com você Tem que ter uma filha farmal Vou ter que aguentar ele pelo menos 12 anos Até ele começar a jogar comigo É quase nada Virar de costas igual um Power Ranger Caralho, ele dropou 600 caras de fama Um M Aí você tá mal focado na sua luta aqui Eu tenho que dar uma roladinha no 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 pulo dele No pulo do Olha lá, não consegui Toda pessoa que aparece aqui pra ele, aparece como extremamente feliz E aqui você está em um guerra É terras, não sei das quantas Desconhecido Terras desconhecidas Não conhece nada, entendeu? Acho que ele vai correr agora Vou nem perguntar se é Cissi Mas é ficiado ele Não morreu? Ah, tá Obrigado Good fight, irmão Matou o cara Eu tava levando um sacode pra poder matar a porra de um cara T8 E tô aqui já puto já, né Eu falei, mano, essa arma só funciona na mão desse gordo desgraçado Fui ver, tô sem food, pô Aí é foda Aí tô jogando é difícil, né, mano Quero jogar no modo hard Sem spec, sem food, pô Poder ver o potencial total da arma O cara aqui já tomou, tá? Já tô vendo, Dani Oh, essa 4x4 é minha, hein Já passa pro pai Se tiver bonito Mata ele, Dani Mata ele, Dani Pô, Dani, porra, vai Calma, cara Ele tá morto, pô Calma aí Não, porra Pô, porra Mata que nem Power Ranger, chat Que nem Power Ranger Vai, vai, vai Toma Ai, não morreu Morre, cara Morreu, morreu, morreu Morreu? Tracha o arma? Não, tá aqui Dano, vida, IP O que? Lendária? Ih, chat Lendária na T8, hein Lendária na T8 Vamos ver Vai vir 50k Uh, 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 uh Meu Deus Nem tem slot Veio quanto? 1.4 Boa Fazer um favor Ó lá, ó Ó o corpinho lá, ó Oof Eu acho que é o Oum. Ficou meus pés. Ah, o cara vai vir atrás de mim, velho. Cara, dá muito dano essa arma dele, viado. Que porra é essa, mano? É meio x-x só, ele tá de alce, né, mano? O problema é esse W dele, cara. Foda que ele sai do teu Eden, você tá comprando uma luta que eu acho que tu não ganha, não, viado. O problema é ele vir pré-estacado. Olha lá. Eu acho que desse jeito aqui é melhor pra mim. Olha lá, já foi metade da vida dele, ó. Acho que é que eu fui, chat. Não. Quase. Eu falo, mano, esse capuz de espreitador ele é traiçoeiro, chat. Tá vivo, mordão? Tô quase. Caralho. Ah Agora ele mudou mal Retém o peito Acho que aqui eu fui, tá chat? Ai 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 GG Good fight Aqui eu fui Ai Quebrou a arma Vambora Vambora Good fight Tchau 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 Tchau